Olha só gente, Itajaí teve um crescimento expressivo no número de empregos em outubro. Vamos conversar com a Juliana Senne ao vivo para trazer os detalhes e também esses números. Juliana? Isso Lucas, Itajaí gerou 10.641 novos postos de trabalho entre os meses de janeiro e setembro deste ano. Com esse resultado, a cidade é a segunda maior geradora de empregos formais de Santa Catarina. Esses dados foram divulgados pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ao todo, Itajaí alcançou a marca de mais de 76 mil carteiras de trabalho assinadas entre janeiro e setembro deste ano. Um saldo bastante alto. Itajaí ficou atrás apenas da cidade de Joinville, que ofereceu mais de 12 mil novos postos de trabalho. Mas, por outro lado, o nosso município aqui ficou à frente de cidades como Florianópolis, que gerou pouco mais de 7 mil vagas, seguido aí de São José, Chapecó e Blumenau. Então, Itajaí está bem à frente até mesmo da capital. Em comparação com o ano passado, Itajaí teve um aumento de 45,67% no número de vagas ofertadas em 2024, que representa mais de 3 mil vagas a mais, ou seja, gerou mais emprego do que o ano passado. O município gerou 7.305 oportunidades entre janeiro e setembro de 2023 e agora saltou aí para esse número expressivo de mais de 10 mil vagas. Nessa padaria que nós estamos agora, tem muita vaga de emprego. E em vários locais que a gente passa por Itajaí, na frente dos estabelecimentos comerciais, tem vagas. E constantemente a gente mostra aqui multidões de emprego também na cidade. Aqui nessa padaria que fica no centro de Itajaí, bem em frente à Igreja Matriz, por exemplo, tem até um cartaz na frente com QR Code para as pessoas mandarem o currículo. Aqui a necessidade é de vagas que vão aí de atendente, caixa, precisa também de chapeiro, auxiliar de limpeza, precisa também garçom, garçonete. E essas vagas não são temporárias, são vagas já para contratação. Então há uma grande necessidade. Claro que os comerciantes dizem que apesar das vagas estarem abertas, encontram bastante dificuldade de encontrar os candidatos, principalmente quando dizem que precisa trabalhar no sábado ou no domingo. E essa é uma grande dificuldade aqui na nossa região. Também tem vaga para barista. E a gente está mostrando aqui um que está fazendo o trabalho dele. E muitas padarias aqui de Itajaí também têm na frente o pedido aí de que os clientes e as pessoas que passem possam indicar candidatos para as vagas e enviar o currículo. Eu vou encerrar a minha participação, que não sou boba nem nada, estou aqui no centro de Itajaí, na padaria, com o cafezinho, um caputino que foi feito pelo barista e foi contratado recentemente, mas ele já passou por aqui, qual é o teu nome? O Magnum, simpático, né? E ele falou que ele gosta muito do trabalho dele e que é fácil achar emprego aqui na cidade na função dele, tem que fazer um curso, mas é facinho de encontrar uma vaga de trabalho. Não sei se vai dar tempo, né, Magnum, de mostrar o seu trabalho aqui. Ó, a gente está mostrando agora ao vivo e ele fez agora um caputino para mostrar para a gente e mostrando como é possível aí a contratação rápida aqui em Itajaí. Obrigada, mas esse café aqui eu acho que vai ser só para decoração, né, Marta? O que você acha? Porque eu não vou dar conta de um caputino desse, grande, desse jeito, é um caputino gelado. Mas aqui em Itajaí tem muitas vagas de trabalho, grandes oportunidades, mas é claro que as pessoas têm que enviar o currículo e ter boa vontade. Mesmo sem experiência, consegue uma vaga de trabalho, agora sim, um caputino caprichado para a gente mostrar ao vivo, né, Senuar? É com vocês aí no estúdio. Olha que delícia, fiquem com vontade. Tenho certeza que a Marta ficou com vontade. Obrigada.